Meu nome é Cauê Costa, aqui na redação da C166 e fico com mais um no ar. O fato de ter sido em São Bernardo me deu uma facilitada porque eu já ando lá faz tempo, nasci lá e com isso eu já conheci a área com minha casa. Então os outros foram mais difíceis pra mim, foi um pouco mais fácil. Entrei na pista e era mais a impressão de andar de skate do que de querer vencer o campeonato. Foi mais uma consequência disso. A Just Cash facilitou que a gente consiga dar as manobras mais concentrado, mais descansado. A gente tinha mais tempo pra se planejar, se posicionar, dar manobra. E isso fez que o nível aumentasse e fosse lá em cima. Pegou fogo essa jornada. É importante ter um campeonato amador porque a reunião pessoal do Brasil inteiro mostra como tá o jeito de andar de skate em cada lugar. Isso que é muito importante. Ganhar a passagem pra Argentina foi muito bom porque já era um lugar que eu queria ir, que eu queria visitar. Já via em vídeos, o César Gordo, o Lombano, os caras que eu admiro assim. E agora com essa oportunidade, em janeiro já estou indo pra filmar a parte pra 2012 sair o vídeo do Skate S.A. E agora com essa oportunidade. Obrigado.